Niga, Niga Na sua zona paga bem, na minha zona faz de valer Nira vida passa mal, mas está usando a iPhone Nira vida passa mal, mas está usando a iPhone Nira na Kosto, Kaula Kela Na Kiko Pela, Ka Munkiliva Eletonia Niga, Niga Niga, Niga Niga, Niga Niga, Niga Niga, Niga Ayo, Ayo, Ayo Ayo, Ayo, Ayo Niga, La, Ayo Niga, Niga Niga, Niga Niga, Niga Amém 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 Amém